Oi, como vai? Matt Watson aqui da CarWall. Eu estou num Nissan GT-R. Ao meu lado está um Audi R8 e ao lado dele está uma McLaren 720S. Mas nenhum deles é normal porque todos foram tunados. E nós vamos apostar corrida. E eu espero que nada exploda e que ninguém morra. Enfim, vamos falar sobre esse GT-R. Ele é um modelo 2015, teria Twin Turbo V6 de 3.8 litros normalmente, mas ele tem um novo motor interno com 4.1 litros agora, cheio de turbos. Colocaram todos nele, até câmbio duplo. É um duplo automático de seis velocidades, mas foi aprimorado porque essa coisa consegue produzir 1.600 cavalos e 1.500 newton-metros de torque em seu modo mais intimidador. É loucura! Pesadinho, 1.750 quilos, o que não importa porque ele tem 1.500 newton-metros de torque. E se quiserem esse carro, vai custar 150 mil libras. Pelo mesmo valor, dá para obter aquele Audi R8, com seu V10 aspirado de 5.2 litros, mas que também conta com dois turbos enormes presos nele. E como resultado, 1.200 cavalos, 930 newton-metros de torque. Tem um câmbio duplo automático de sete velocidades, tração às quatro rodas, assim como esse GT-R, e controle de lançamento. Obviamente, ele é mais leve, com 1.650 quilos. E por fim, temos o McLaren, que é o mais leve aqui, 1.400 quilos, essa coisa pesa, mas é o menos potente. Ele só produz meros 1.100 cavalos, com seu Twin Turbo V8 de 4 litros, que foi elevado à sua segunda forma. Enfim, em termos de torque, 950 newton-metros, tem um câmbio duplo automático de sete velocidades, mas tração nas rodas traseiras só. Esses carros nos foram fornecidos por várias pessoas. Esse aqui é do Ricky, do Living Life Fest, deve conhecê-lo. A Audi é de um pessoal chamado AutoTorque, e a McLaren é da PPL Tuning. Agora, o que eu fiz foi pôr um link para o Instagram ou o YouTube deles aqui embaixo. E dependendo de qual carro vocês preferem, eu gostaria que vocês apoiassem o dono desse carro clicando no link da descrição e seguindo tanto o canal do YouTube quanto a página do Instagram deles. Por favor, façam isso, nos ajuda a conseguir mais carros e serve para dar apoio ao dono do carro que vocês gostaram. Vamos ter uma conversinha aqui com o cara do Audi. Oi, Ali, como vai? Você já teve no Audi antes, né? E aí, Matt? Eu amo esse carro. Honestamente, foi com ele que eu completei os meus 400 metros mais rápidos na CarWall 9.4. Eu estou de volta aqui. E dessa vez, o controle de lançamento está funcionando perfeitamente. Então vai ser bem divertido. Espera um pouco. Você disse os seus 400 metros mais rápidos na CarWall? Você chegou a passar dos 9.4 segundos em outro lugar? Não. É bem lembrado. 9.4 na CarWall e em qualquer outro lugar. E na McLaren, nós temos o motorista invisível da CarWall, que o nome dele é Sam. Se quiserem ver mais sobre o Sam Invisível, ele nem é invisível. Ele até que é bem bonitão. O Instagram dele está na descrição também. Como vai, Sam? Você acha que tem habilidades para esse carro? Oi, Matt. Oi, Yanni. Pois é, eu tenho uma certa história com o 720. A gente passou um tempo juntos no desenvolvimento. Me sinto até em casa. As pessoas em casa não vão saber exatamente do que você está falando. Eles vão achar que você é um doido. Explica um pouquinho melhor, vai. Bom, eu passei um ano na Espanha trabalhando nessa belezura de carro. A gente fez vários testes aerodinâmicos para garantir que ele funcionava tão bem na realidade quanto nos papéis. Ok, então mais uma vez, eu vou tentar decifrar essa baboseira. Você está me dizendo, então, que você esteve envolvido no desenvolvimento do 720S? Ou seja, você foi contratado pela McLaren. É isso que você está me dizendo? Está correto. Ah, Yanni, mesmo com tudo isso, ele ainda fala que eu sou invisível, né? Pois é, se é invisível não é para ser visto, é por isso. Ah, tá certo. E como sempre, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho para receber as notificações e eu adoraria que vocês se inscrevessem no nosso novo canal de shorts. Eu coloquei um link no pop-up acima aqui, cliquem nele e se inscrevam no nosso canal de shorts. Não sei por que estou fazendo isso. Vamos correr. Ok, vamos correr, mas antes, peça o sonoro, gostou. É assim que o GTR de nada soa. É, eu estou emocionado. Vamos escutar o seu áudio. Acho que nem vai dar para ouvir nada daqui, viu? O meu fez tanto barulho. Eu gostei dele. Contudo, por algum motivo, o meu carro está travado em 2.500 RPM. Enfim, vamos ouvir a McLaren. Enfim, pessoal, eu gostaria que vocês votassem qual acharam melhor. Eu fixei o comentário para vocês votarem. Votem lá. Vai lá. Valeu. Sabe de uma coisa, pessoal? Para deixar isso mais justo para vocês, como eu tenho 1.600 cavalos, eu vou recuar um pouquinho e vou reduzir o meu impulso. Então, eu vou arrancar com apenas 1.400 cavalos para que vocês tenham mais chance contra mim. Ou será que você está com medo dos 1.600 cavalos? É porque eu estou com medo dos 1.600 cavalos, ok? Tá bom? Então, agora fica quieto. Vamos começar de uma vez. 3, 2, 1. Ah, meu Deus, eu vou sair voando. Aqui, GTR, rápido. Ele é rápido para cacete. É como se ele fosse voar. Enquanto os pneus viram, ele decola. É loucura isso aqui. GTR, meu Deus do céu. Eu fiquei satisfeito com o meu lançamento, mas alguém ficou? Eu não vejo ninguém. Tem alguém aí? Você não quer trocar suas calças, não, cara? Olha, meu lançamento foi bom. Eu fiquei contente com ele, mas isso foi ridículo. Sam, o que houve com você, cara? O Sam está tão longe da gente que ele não deve nem estar ouvindo. Ele chegou a participar? O que aconteceu? Quando a gente voltar, eu tenho certeza que ele vai ter um livro de desculpas para a gente. Talvez ele estivesse muito ocupado com o desenvolvimento do carro e acabou não desenvolvendo a habilidade para arrancar ele direito. Caralho, isso foi muito bom. Cara, provavelmente foi uma das coisas mais engraçadas que você já falou. Ok, Sam. O que aconteceu? Então, nós estávamos no modo de lançamento, mas ele decidiu que não queria fazer um lançamento completo. Acho que é melhor se prevenir com toda essa potência. Enfim, parece que está tudo certo agora. Vamos outra vez? Eu não sei se o meu coração aguenta aí outra vez, cara. Três, dois, um... Lá vamos nós de novo! Você ganhou do McLaren, não foi? É claro. Bom, obrigado por participar, Sam. É bom te ver aqui, viu? Obrigado por ver. Obrigado, gente. É ótimo estar com vocês. Eu gosto bastante. Eu gosto de ficar atrás do Yanni. Foi divertido. Então, o que realmente aconteceu? Bem, o Nissan venceu, completando os 400 metros em 8,9 segundos. O Audi chegou em segundo com 9,4 segundos. E o McLaren, por último, cruzando a linha em 9,7 segundos. Eu quero lhes mostrar uma coisa nesse carro que revela o quão brutal é a sua arrancada. Bom, quando os donos prepararam o carro hoje pela manhã, eles desenharam uma linha daqui até aqui. Então, era uma linha só. E apenas com a potência dessa coisa, o pneu girou por dentro da roda. Do outro lado também, olha só. Vem ver. Ele não deslizou tanto assim. Vejam quanto ele deslizou aqui. Mas, até mesmo aqui na frente, dá para ver. A marca deslizou alguns centímetros. Isso, na frontal. Isso é insano. É por isso que eu estava com medo. Bom, muitos de vocês assistindo devem estar pensando, Matt, por que você fez a corrida sem o impulso? Ele seria ainda mais rápido. Bom, na verdade, provavelmente não. Porque o controle de lançamento pode pirar às vezes e eu não conseguiria manter a potência. Contudo, agora eu vou apertar esse botão. Eu tenho a potência total. Ou seja, eu fui de 1.400 cavalos para 1.600 cavalos. E vamos apostar uma corrida na terceira marcha. E ver o que dá. Ok, pessoal. Todo mundo pronto? Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Pega impulso. Eu estou voando. Os pneus estão literalmente girando no ar. Mas eu fiquei para trás. Todo mundo se foi? Dá para me ouvir? Nossa, que negócio rápido. Já deu. Venci. De poucos torques a todos os torques. Que nem o Yanni. Como foi para você, Yanni? Você estava indo bem até que não mais, né? Essa coisa é tão rápida, cara. Sério, é tão, tão legal. Quando eu olhei para você, no momento em que você me passou, seu capô começou a levantar. E eu pensei, oh, oh. E como é que foi para o McLaren? A tração nas rodas traseiras são meio que uma vantagem para corridas como essa, não sei não. Pois é, é muito bom. Mas é que esse seu Audi, cara, ele é muito rápido. Eu estava olhando para o Yanni e o carro começou a se mexer. Eu fiquei olhando para frente. É, mas eu ganhei essa corrida, cara. Os meus pneus estavam girando na terceira, na quarta. Parecia que estava flutuando. É, porque seus pneus é tipo de bug de praia, né? Então... Agora o teste final, ao 110 por hora. Vamos ver qual carro para na menor distância. Estou do lado da McLaren agora. E definitivamente não vou ganhar, porque os freios são curtos, o volante está tremendo e tem um cheiro estranho saindo dele. Contudo, esse cheiro pode estar vindo de mim, porque o impulso dessa coisa é bem assustadora. Enfim, lá está a linha. Eles deveriam estar alinhados comigo. Vamos, nivela. Pronto, chegou a linha. É, aconteceu exatamente o que eu esperava. Você ficou feliz com o resultado, Yanni? Sempre em segundo lugar, né? Cara, eu estou bem feliz. Geralmente, eu sempre perco contra o 720S. Tchauzinho. Ah, ele me passou! Não! Então eu fiquei feliz em ganhar uma. Sabia que você é o primeiro perdedor? E Sam, parabéns, você foi o último perdedor. Você também estava envolvido no desenvolvimento dos freios, ou não? Para ajudar a perder velocidade. Não, eu não fiz essa parte, não. Eu brinquei bastante com o freio, mas eu não me envolvi com o desenvolvimento. Ah, mais uma última coisa. Confiram o nosso canal de shorts. O link para o nosso canal de shorts está na descrição. Não são os meus shorts, são horríveis. Olha só, olha aqui. É jeans. Peguei em promoção. Enfim, já chega. Se gostaram do vídeo, deixem um curtir e me contem nos comentários que outras corridas malucas vocês gostariam de ver.